Estrutura CRAM Rússia Nacional do município apresenta relatório para o presidente de autoridade do comandante PNTL município Ligisá. Secretário Executivo CRAM Nacional, Mateus Lemos, informa. Audência do presidente de autoridade no comando PNTL Ligisá, Rode reapresenta a estrutura CRAM município Nen, no ato remete em serviço coletivo, Rode controla o movimento e a organização Arte Marcia e Cira e o município Ligisá. Acomando PNTL município Ligisá, Superintendente Paulino Carmo Hatteten, Fulan Rússia e o município Ligisá, lá acontece o caso do assalto malo entre o grupo Hirakné. Comandante PNTL salienta, o encontro se cria comunicação ativo, a estrutura CRAM município Nen, Nen, Béle controla a existência Arte Marcia e Cira e a Ligisá. O resultado é que a gente tem a comunicação ativo do presidente do CRAM, e o município, a gente tem a fazer o trabalho, mas a gente precisa fazer o trabalho, a gente tem a coordenação, e a gente tem a fazer o trabalho, a gente precisa, a gente tem a patrola, a gente tem a patrola, a gente tem a patrola, a gente tem a patrola. Presidente da Autoridade do município Ligisá, Paulino Ribeiro, parabéns a CRAM, também a Belhalona Relatório, onde apresenta a Autoridade do município Cira. E a Ligisá, existe o trabalho, Organização Arte Marcia Estolo, Roramo, Neberegista e a Subcrã Município, Ramutuk Tolo Nolores em Rua, composto Rússi Pesate e Herantin Rua Nolores em Tolo, Corcarua, Noquerasak Te Ritu. Rússi Ligisá, Delsio de Jesus, Baerteteli.